Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, no vídeo de hoje vamos comentar sobre monitores, galera, e no seguinte, entre os monitores que eu já tenho aqui no canal, recentemente eu já fiz alguns vídeos relacionados a isso, no caso, Unbox, testando alguns jogos, as configurações dos monitores, porque que eu tô falando pra vocês sobre esse vídeo? Porque eu recebo bastante perguntas relacionadas a questão de jogar videogames e monitores, e eu queria conversar com vocês sobre isso neste vídeo, então fica até o final que vai ter muita coisa interessante aqui nesse vídeo, inclusive já vamos lá conversar sobre isso daí. Bom, eu tenho dois monitores aqui comigo, no caso são um da Samsung, que eu uso aqui no meu notebook, que fica com a tela fechada, e tenho um monitor que eu uso pra jogar o meu Playstation 4, e a questão é, monitor pra jogar Playstation 4 ou qualquer outro tipo de console, realmente vale a pena, realmente vale pagar o preço? Porque esses monitores, porque esses monitores gamers, que eu tô usando aqui, é monitor gamer, né, na verdade, um monitor aqui é monitor gamer, que é o da Acer, o outro aqui é um monitor TV, mas também que tem uma excelente qualidade pra você jogar, inclusive eu já joguei o Playstation 4 nas duas aqui, eu utilizo o Playstation 4 Pro, que é um pouco mais avançado, né, é um pouco mais competitivo com a nova geração, né, Playstation 5 e Xbox Series X, então eu uso o Playstation 4 Pro no monitor da... Acer, é, KG Series, KG Series, 27 polegada, Full HD, ele não é 4K, mas é um monitor que tem FreeSync, né, eu devia estar usando uma cola aqui pra falar com vocês, mas eu vou pegar aqui a minha colinha, né, pra falar com vocês, então ele é um monitor de 27 polegadas, LED, ele tem resolução 1920x1080, Full HD, né, mas a qualidade é insana, vendo pro vídeo aqui, galera, Vocês vendo pelo meu vídeo aqui, não dá pra vocês ter a real noção do que é isso, mas é uma qualidade insana, isso eu posso falar pra vocês, ele tem FreeSync, compatível com a AMD, se você tiver um PC ferradão, cara, você colocar, migrar tudo isso daqui nesse monitor, cara, vai ser um absurdo, tudo isso aqui que eu falo, que é porque vai vir mais coisa aqui, ó, ele tem um sistema de 165 Hz, A partir de Overclock, meu, é tipo como se fosse simulando os 160 Hz, esse monitor aqui, ele só tá rodando a 60 Hz pelo fato do Play 4 ser cravado em 60 Hz, o Play 4 não roda mais que isso, né, e pelo preço que eu paguei eu achei muito acessível, ele é 165 Hz, galera, 165 Hz, monitores com essa capacidade, as TVs não chegam nessa capacidade, quando chega é a 120 Hz, que eu sei que é da LG, que se eu não me engano é a OLED, ele é muito caro, o monitor desse aqui é muito mais barato, e com a taxa de resposta muito melhor, geralmente, esses monitores com essa taxa de resposta alta, são mais pra quem é focado em jogos competitivos, não é o meu caso, mas eu gosto bastante de jogar jogos também competitivos, não sou focado nisso, eu gosto mais de jogos single player, Ah, Rod, então por que você não pegou o monitor mais básico, pegou o monitor de 60 Hz mesmo, que seja 4K, não, não tem problema galera, esse monitor aqui, ele me supri bastante, eu acho que a imagem dele é até melhor que uma imagem de monitores 4K, eu tenho um monitor aqui que é 60 Hz, meu, ele é quase 4K, mas esse daqui, ele chega a forçar o 4K pelo fato do Play simular o 4K pelo Super Slipping, é uma função que tem no Playstation 4 Pro, que você, qualquer jogo que você jogue aqui, ele aprimora pra uma resolução melhor, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso na questão do Playstation 4 Pro, mas ele deixa a qualidade muito insana, meu, e eu fico viajando aqui com a qualidade de imagem, cara, depois que eu mudei de TV pra monitor, meu, foi insano, e galera, tem um gatinho aqui encheando, peraí, só um minuto, Prontinho galera, coloquei a gatinha ali pra fora, que ela queria fazer as necessidades dela, sei lá, enfim, ela já apareceu aqui em algumas lives aqui, vocês já devem ter visto, então, voltando aqui ao foco galera, eu quis pegar um monitor pra jogar o Playstation 4, meu, minha TV também já tava zoando, minha TV já não tava com a qualidade boa, e também como eu comecei a gravar os vídeos pro canal mais focado, eu fico perto da TV demais e isso tava me incomodando muito, monitor não cansa tanto a vista quanto uma TV, eu sempre posiciono ele aqui na hora que eu vou jogar direitinho e tal, quando eu tô jogando aqui, focado com vocês, e meu, não cansa a vista, eu posso jogar de perto, a qualidade, assim, tipo, o tamanho do monitor aqui, eu acho que é o tamanho ideal pra jogar, no meu ponto de vista, na minha opinião, tem gente que pode achar que é melhor grande, né, pode ser também, não tem problema nenhum, mas eu acho que já é um tamanho ideal pra se jogar, 27 polegadas já tá de bom tamanho, deve tá aparecendo pra vocês alguns vídeos aqui que eu fiz unbox, comentando sobre ele, meu, é insano galera, jogando Horizon Zero Dawn, eu jogando The Last of Us, God of War, praticamente eu rejoguei um pouco desses jogos, tudo de novo, e aí eu vou rejogar mais, quando eu tiver o Playstation 5, eu vou jogar mais aqui com vocês no canal, caso vocês tenham alguma dúvida, já comenta aqui nos comentários, inclusive na minha descrição também vai ter links importantes pra vocês aí, sobre o monitor, sobre cadeira gamer, sobre cursinho aí de Free Fire Milionário, que tá muito top, meu, confira aqui vários links importantes pra você, inclusive do meu canal na Twitch também, sigam lá, que lá vai estar tendo live frequentemente agora, bastante live lá, tá, então sigam lá esses links aí, que são links importantes aqui, comenta aqui no comentário, qual a dúvida de vocês entre monitores e TV, no meu ponto de vista galera, eu não vou sair de monitor tão cedo, em questão de jogar, em questão de jogar, eu vou sempre mais jogar focado em monitores, também pelo fato de eu trabalhar com isso aqui no YouTube, né, fazer lives, vlogs, gameplays, vai ser tudo dedicado a jogar no monitor, no meu ponto de vista, eu acho que compensa bem mais, se você for comprar uma tela pra você usufruir bem mais dos seus consoles, seja o Play 5, o Play 4, o Xbox One X, eu acho que vale a pena mais no monitor, o monitor tem dedicação extrema pra isso, enquanto a TV, ela vai se dedicar muito mais coisa, né, ela abrange muito mais coisas, Ah, então o TV é melhor, já que elas se dediquem muito mais coisas, sim e não, pelo fato de que, enquanto um tá focado 100% em uma coisa, outra que é focada 100% em diversas coisas, então é dividido, então tipo é uma porcentagem pra cada, entendeu, enquanto o 100% de tudo no monitor é focado a uma coisa, então olha a diferença, entendeu, enquanto aqueles, eu não sei se vocês entendem, mas enquanto, tipo assim, a TV é 100% imagem, mas ela dedica 50% pra games, 50% pra filmes, aí 30% pra alguma coisa, 30%, então já dividiu isso, expandiu, agora o monitor, não, o monitor é focadamente 100%, quase 80%, 90% em uma coisa só, porque no caso você jogar, vai focar totalmente no game que você estiver jogando, ou no filme que você estiver assistindo, é muito insano, galera, e eu preferi monitor, na minha opinião, galera, não tô falando assim, que tipo pra todo mundo largar isso, na opinião de vocês, vocês podem ficar com a TV mesmo, mas eu acredito que a taxa de resposta de uma TV nunca vai chegar ao nível de um monitor, quando eu mudei pra monitor e parei de jogar em TV, meu, eu vi uma mudança gigantesca, meu, cê é louco, incrível, então, essa é a minha recomendação pra vocês que querem, é, que tem dúvida se comprar monitor pra jogar no Playstation 4 ou Xbox, seja qual for, vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena, e eu migrei pra monitor e tô muito feliz com isso, futuramente, isso também foi como investimento, porque futuramente eu posso montar um PC mais robusto, que eu vou montar um PC robusto, eu já tenho um monitor fodido, um monitor aqui bem avançado, cara, porque com essa tecnologia aqui, 665Hz, cara, isso aqui é futuro, cara, ainda tem 7mA, FreeSync, FreeSync fica ativado junto, é compatível com o Play 4, e, meu, cê é louco, cara, só vocês vendo, é, no vídeo, tipo assim, na real, entendeu, vendo pessoalmente mesmo isso, pra vocês terem uma noção. E é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês, eu vou ficando por aqui, nesse momento talvez estamos em live na Twitch, sigam lá, sigam nos meus links aqui, me sigam nas redes sociais, que estamos por aí, divulgando tudo o que tá acontecendo aqui no meu canal, beleza, galera, então é isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo.